A sua hora está chegando, é o assunto que vamos falar no vídeo de hoje. Eu queria explicar para você que todas as pessoas que vivem na face da terra, principalmente nós cristãos, que somos da fé, sempre estamos esperando alguma coisa da parte de Deus. Se não é uma bênção material, se não é uma resposta que nós queremos, é uma oração que nós fizemos, é a salvação. Então nós temos que esperar. Agora, existem bênçãos que são mais rápidas e existem bênçãos que são mais demoradas. E não pergunte para mim, porque eu não sei dizer para você o porquê, é um mistério de Deus. Mas, quando nós entendemos que existem bênçãos que são mais rápidas e outras são mais demoradas, para que nós venhamos a alcançar as bênçãos demoradas, nós precisamos da fé. O que é a fé? A fé é a garantia que nós temos que vai acontecer aquilo que nós queremos, ainda que os nossos olhos humanos não estejam vendo e os nossos ouvidos não estejam ouvindo. No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, a palavra de Deus diz assim, o meu justo viverá pela fé. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. O meu justo viverá pela fé. Ou seja, ele não vai viver por aquilo que ele vê, ele não vai viver por aquilo que ele ouve, ele não vai viver por aquilo que ele sente, ele vai viver por aquilo que ele crê. O meu justo viverá pela fé. Ele não vê, mas ele crê. Por que ele precisa da fé? Para poder esperar as bênçãos que são mais demoradas. As bênçãos que não acontecem no dia e na hora que nós pedimos. Não é verdade? Tem coisas que você pediu a Deus há um ano atrás e você ainda não recebeu. Mas você continua na fé, confiando que vai acontecer, ainda que as circunstâncias demonstrem que não. Então ele diz, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então imagine você, pense comigo. Uma pessoa, ela está numa fila, por exemplo. Vamos dar o exemplo da fila que é mais fácil de você entender. Quando você está numa fila, se essa fila é grande ou pequena, não faz diferença. Porque você está na fila esperando, porque você sabe que vai ser atendido. A sua vez vai chegar, a sua hora vai chegar. Não é verdade? Então a pessoa permanece ali na fila. A fila, ela pode ser demorada. Se a pessoa tem certeza que vai ser atendida, que a sua hora vai chegar, então ela espera. Porque na fila que ela está, nós podemos caracterizar essa fila como a fila do sucesso, a fila da prosperidade, a fila da salvação, sobretudo. E enquanto a pessoa permanece nessa fila, ela tem 100% de chance de ser atendida. Ela tem 100% de chance de ser respondida, porque ela está na fila. Mas, muitas pessoas já saíram da fila, ou elas saem da fila. Qual maneira, o que faz a pessoa sair da fila? Ela é atacada por uma ansiedade, ela não quer mais esperar, ela acha que está demorando demais, então ela sai da fila. Outras pessoas que chegam nela e dizem assim, se Deus existe, cadê ele que não se manifesta, que não muda a sua vida, que não transforma essa situação? Ela sai da fila. E todas as pessoas que saem da fila, elas têm 100% de garantia, que não vão ver os seus objetivos se realizarem. Porque ela saiu. Num banco, se você estiver na fila, e o banco fechar, quem estiver na fila é atendido. Mas quem saiu, não tem mais chance de ser atendido. Então não saia da fila. Permaneça na fila. A sua hora está chegando. A sua bênção está chegando. Ainda que pareça que não, ainda que você não esteja vendo nada. No livro de Salmos, o Salmos 126, você pode conferir depois, no versículo 5, diz assim, Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quer dizer, os que semeiam com lágrimas, com alegria eles vão colher. Tem gente nessa fila sofrendo. Tem gente nessa fila chorando. semeando com lágrimas, tem semeado com lágrimas. Tem sido difícil, mas você está semeando. E a palavra diz que você vai colher com alegria se você não sair da fila. Não sair da fila. Não pode sair da fila de jeito nenhum. Então, muitas pessoas, elas desistiram, perderam a fé, desacreditaram e acabaram não vendo o cumprimento das promessas de Deus em suas vidas. Quando eu digo, a sua hora está chegando, a sua hora vai chegar, o Senhor Jesus, em vários momentos, na Bíblia Sagrada, nós podemos ver isso, Ele citou essa frase, ainda não é chegada a minha hora. Então, por exemplo, no casamento, quando o vinho acabou, a sua mãe foi até Ele e falou, olha, o vinho acabou. E os convidados estão esperando. Ele virou para sua mãe e disse assim, A minha hora ainda não é chegada. Não chegou a minha hora. Em outras palavras, eu tenho que esperar. Jesus teve que esperar. Minha hora ainda não chegou. Numa outra ocasião, alguns judeus, com raiva, queriam matá-lo. Queriam prender Jesus, acabar com Jesus. Mas eles não tocaram um dedo em Jesus. Por quê? Porque a sua hora não era chegada. E Ele disse isso, a minha hora não é chegada. Ninguém pôde fazer nada com Ele. Numa outra vez, Ele disse, eu e o Pai somos um. Quem ouviu isso, que estava ao seu redor, interpretou de uma maneira errada, ficou também com raiva, queria prendê-lo, mas também não puderam, porque não era chegada a sua hora. Até que um dia, aqui no livro de João, capítulo 12, no versículo 23, diz assim, Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem. Então, por três vezes que eu citei aqui, no casamento, que o vinho acabou, e aí Ele transformou água em vinho, Ele disse para a sua mãe, a minha hora não é chegada. Quando tentaram prendê-lo, com raiva dele, não fizeram nada, não tocaram um dedo nele, porque a hora não era chegada. Quando ficaram com raiva dele, interpretaram ele de uma maneira errada e queriam prendê-lo, também não fizeram, porque a sua hora não era chegada. Mas houve um dia que Ele disse, é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem. Quer dizer, um dia chegou a hora dele, e vai chegar a sua. Vai chegar a hora do seu casamento, vai chegar a hora da sua prosperidade, vai chegar a hora da sua vitória. A hora de todos chegam, e a sua hora também vai chegar. Creia nisso, está chegando, está chegando. Fique na fé. Eu espero que esse vídeo tenha lhe abençoado. compartilhe com o maior número de pessoas possível. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo. E aí, gostou do nosso vídeo? Então não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo, e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Assim como você foi abençoado, abençoe a outros também.